Ivano Menezes começou há 28 anos dentro de um estoque. Eu sou do interior de Vajão, meus pais super simples. Cheguei aqui e fiquei assim, nossa, que cidade grande, o que fazer nessa cidade? Fui trabalhar no escritório de contabilidade, compramos um pit dog, fui ser empreendedora nesse pit dog. Logo após o nascimento da minha filha, eu comecei a procurar um outro trabalho. Cheguei num estoque e lá eu vi aquele tanto de tecido, era uma fábrica de roupa, que era a coisa mais linda do mundo. Falei, gente, é aqui que eu quero trabalhar. E era um encanto, era assim, as cores me encantaram. E eu olhava para aquelas roupas e eu falava, gente, eu nasci para trabalhar com isso. Eu amava estar ali. A última loja estava assim, aluga-se. Deus falou no meu ouvido, essa loja aqui vai ser sua. Eu arrepio até hoje. Há 28 anos, eu abri a loja na Galeria do Cinema 1, gente, toda de roupa consignada. Então as roupas mais lindas que tinha em Goiânia. Eu falo que Deus é lindo. Sabe o que me inspira? Levantar todos os dias e deixar o máximo de pessoas lindas, felizes, alegres. Gente, isso para mim é desafiador. Essa inspiração de você realizar com maestria o que você se propõe a fazer, isso é mágico, gente. Isso é lindo para mim. Melhor coisa, sabe? Eu fazer o que eu amo. Isso para mim é a inspiração maior. Como hoje eu sou grata e feliz por fazer o que eu faço. Por conhecer, por ser reconhecida e por estar no meio da moda. Eu vou te fazer. E eu vou te fazer. O que é isso?